Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada, não podemos aumentar a receita aumentando os impostos. Frase do então candidato a Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, em campanha. A mesma campanha em que dizia, nós não podemos dizer uma coisa e fazer outra. Bastou entrar em funções e o Governo quebrou duas promessas, fez o contrário do que tinha dito e aumentou os impostos entre a Luíva da Restauração. Uma medida desastrada que levou a críticas, inclusive do então gestor, membro do CDS, Pires Lima. Se houvesse o Ministro da Economia com peso, o IVA da Restauração não existiria. Pois o Governo foi mesmo buscar esta voz crítica para o Ministério da Economia. Mas, pelos vistos, o Ministro Pires Lima não teve mais peso que o seu antecessor. E o IVA da Restauração manteve-se dos 23%. Mas talvez com esta percepção de uma carga fiscal excessiva, o Primeiro-Ministro afirmava em agosto de 2013, não acredito que o país aguente mais impostos. O Secretário de Estado do Turismo, Adolfo Mesquita Nunes, admitia em setembro de 2013, o IVA é elevado, mas é temporário. O Ministro Marques Guedes notava só coro em abril de 2014, não haverá novo aumento de impostos. E o Governo voltou a quebrar a promessa e voltou a impor um aumento de impostos do IVA para 23, pronto, 25. Perante isto, o Secretário de Estado, Adolfo Mesquita Nunes, que ainda antes defendia que a medida era temporária, afirmava agora que o IVA da Restauração é um caso encerrado. Talvez por isso o Governo não tenha vindo a este debate. O IVA da Restauração é um caso encerrado. Talvez por isso as bancadas da maioria lhe chamem uma medida populista. O IVA da Restauração é um caso encerrado. A única consistência e o discurso do Governo, do PSD e do CDS é sempre a mesma. É dizer uma coisa e fazer a outra. A Sra. Deputada vinha aqui falar sobre despesa fiscal. Descer o IVA é aumentar a despesa fiscal. E descer o IRC é o quê? Não é aumentar a despesa fiscal. E isentar a CSGPS dos lucros que transferem para a Holanda, não é aumentar a despesa fiscal. E pagar SOPs, não é aumentar a despesa fiscal. Pagar PPPs, não é aumentar a despesa fiscal. Pagar BPN, não é aumentar a despesa fiscal. O que nós gostávamos, Sra. Deputada, é ver a mesma força e empenho que teve ali a atacar a descida do IVA da Restauração. Ver essa força e esse empenho a atacar os interesses financeiros. A atacar quem levou o BPN ao buraco. A atacar quem fez os swapes especulativos. A atacar quem fez os negócios dos PPPs. A atacar as rendas da energia. Isso sim, Sra. Deputada, seria um serviço ao país, em vez de acusar quem quer defender a descida do IVA da Restauração. Uma medida essencial para um setor, essencial para a economia, de populismo, como se não fosse o sentido das medidas, neste momento, da maioria, perfeitamente eleitoralistas, que tem apresentado nos últimos dias. O desafio a este, Sra. Deputada, serviço ao país seria descer o IVA da Restauração, consistência nas palavras do Governo, consistência nas promessas que fazem, descer o IVA da Restauração. Essa sim seria uma medida que apoiaria a economia e o emprego neste país.